Mudanças que foram necessárias, jogadores que tiveram problemas com, não sei se é Dengue, não sei se é Zika. Zika a gente sabe que é, mas não sabe como que realmente eles estão, então estão praticamente, praticamente não, estão fora já do jogo. O Nunes, o Milita ainda tem uma possibilidade, porque ele fez realmente um exame antes, ele já pegou um pouco antes, então fez os exames e parece que ele está tendo uma melhora. Então a gente vai esperar até amanhã para ver realmente a condição dele, se ele estiver em condições de jogo, aí ele tem condições de iniciar a partida, se não, ele também está fora. Então tem vários jogadores que estão com algumas pintinhas já, mas que não estão ainda com dor no corpo nem nada, e isso também é um problema, porque nós fazemos a lista lá, não sobrou ninguém. Só tem o Danilo para treinar amanhã, o Vitor Hugo, que está lá fora, e o Alain, que está machucado. Então, nós estamos praticamente com todos os jogadores relacionados que estão em condições, ou ainda hoje estão em condições. Pode ser que amanhã esses jogadores apresentem um sintoma pior, e aí eles têm que ficar fora do jogo também. Na última partida, hoje o Sandro não foi bem, e o Pitu que entrou bem ali naquela formação, por isso nós vamos optar. Nós estamos sempre optando para os jogadores que estão entrando e estão indo bem. O Augusto está com um sintoma, hoje nem treinou. Está suspeita, né? É, está com o corpo todo pintado, nós estamos levando o Augusto também, mas aí vamos ver como é que ele vai reagir amanhã, para a gente poder também ter uma noção. Hoje nós temos que contar com os jogadores que realmente estão se doando, estão fazendo o seu melhor, e estão em condições de jogo. Por isso, o Samuel tem condição de entrar sim. Só o Stefano Yuri e o Alain que não tem condição de jogo ainda, né? O restante, o Nunes, que pegou essa virose, ou dengue, ou sei lá o que foi, e se apresentou realmente abaixo, o departamento médico nos passou, que não tinha nenhuma condição de levá-lo. Só ficou sobrando mesmo o Danilo, que não está indo no jogo, tomou o terceiro cartão amarelo, o Vitor Hugo, que não está inscrito, mais o Pedrinho, que não está inscrito. O restante, todos estão indo com a gente. Inclusive o Dudu, que saiu do departamento agora, mas está indo com a gente. Como é que você pensa o desenho trático do jogo? É complicado de responder isso, porque eu já pensei em umas 500 mil formações. Mas sempre tem um probleminha. E nos treinamentos, é o que eu passei para vocês. Cada hora que o Marcelo entrava na sala, era um jogador que estava fora. Então é difícil, você monta mais ou menos na sua cabeça, e esse não pode. Aí aquele pegou dengue, o outro que não sei o que. Vamos esperar para amanhã, não tem outro jeito, né? Se tudo for contra o que a gente pensa, o time deve ser esse que treinou. Agora se tiver alguma solução boa para a gente, a gente pode trocar alguns jogadores aí. E levar um time um pouco mais com opções. Fora isso, é o que a gente tem. E levar um time um pouco mais com o que a gente tem.